Muito cara adiantando, vou usar o pé da abaixo E isso? Cuidado com a árvore aí Cai de susano Tô com o dinheiro, tô com o dinheiro Cuidado pra não ficar muito louco Relaxa Build espera o jogo agora Tem um gordo, tem um gordo Tá indo em cima, cuidado Tem gordo, tem gordo Um de vida, um de vida, nossa eu dei 40 white Ficou mais aqui atrás Um tiro, um tiro, matei Tem outro, tem outro aqui Estourei, ai eu estourei outro Matei, 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 matei Ajuda, ajuda Cadê, cadê, cadê Cadê, 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 cadê Você vai ficar aqui com o tempo? É, para, para Eu tenho um bye, relaxa Eu matei outro cara ainda, não peguei minha kill também Não bate gordo, bate cura-cura com ele Pega o cura-cura que sobrou ali Não sei se tu pegou Cuidado Puga Atrás, atrás, atrás Sim Para, para, para Eles estão rushando igual maluco porque vai acabar Roda o gordo, roda o gordo Só joga junto, os dois tem que olhar pro mesmo cara sempre Só isso Acalma aí vocês dois, recarrega tudo que tem pra recarregar Aqui é essa aí Vem comigo, vou pedar, tá? Vou pedar no high Mano, eles estão nas bocas, é todo nosso aqui, velho Puga, joga junto Puga Tem 70 Estourei Vazei, vazei Outro escaneiro na voz Matei um, Max Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Peguei na kill, peguei na kill Vai pegar mais ainda Olha a cabeça da montanha Ó, o cara vai cair Juntos Matei Juntos Calma, eu vou descer Juntos com Puga Não, viado Cuidado, cuidado Puga, relax Tô aqui, tô aqui Vem comigo, eu vou expandir Tá bem, tá fácil Não precisa não, né Vem calma, você pode gerar nesses caras aqui Tô te fazer ativado Vai, vai Ah, estou em baixo Vai, vai Desfaz fazer Desfaz, desfaz Vaza, vaza Roda o splash, roda o splash É safe Tá bem, não é ter antes Tô, 600 total Toma aqui, pega o meu raid Pera aí, agora nem ator Usa um bad Ah, eu usei alto, mano Tem um do no raid, tem um do no raid Cuidado, cuidado Ah, escondi, escondi Sai Juntos aí, Juntos aí Juntos aí Vou quebrar Quebrei, quebrei, quebrei Na vida, os dois Na vida Um tiro, um tiro Tá, tô no raid, tô no raid É um cara aqui embaixo, solo Tá na vida esse cara aqui Tá na vida esse cara aqui Deu tempo Vai Ah, fica aí, fica aí Não desce, não desce por nada Pô, continua raid, você tem muito mess Vai, dia pra na cabeça Vai, dia pra na cabeça Eu dei dano pra caralho nele Mas não tá light Tói, tói Descei nele Vou matar, vou matar, vou matar Matei, matei, matei Matei, matei Cai, cai, cuidado Que é o cara light Tá com um de vida o outro Nossa, quebraram tudo Quebraram tudo O que é que tá rápido Nossa, um minuto 130 Filha da puta Nossa, não ia ganhar essa partida Os cara quebrou tudo, viado Eu matei um deles E deixei o outro com um de vida, mano Que caralho, véi Que merda, véi Oxe, é 130 Tá errado isso aí, viado Oxe Voltou